Meu Deus do céu, mensagem do boy. Meu Deus do céu, e agora? Deixa eu ver como é que tá a minha cara. É óbvio que eu não vou sair assim, né? É óbvio. Meu Deus do céu, esse cabelo tá horroroso, essa... Não, não vou, não vou, não vou, vou aumentar mais culpa, vou dizer que tô doente, vou dizer que tô com gripe. Ei, você aí. É você mesmo que tá se apontando. Que história é essa de arrumar desculpinha? Que história é essa de cabelo feio? Você tá tentando sair com esse boy 84 anos, não tá? Então, pô, levanta essa autoestima, vai tomar um banho, se maquiar, fica linda, que é hoje que você vai arrasar com esse boy. Bora lá? Olá, meus amores. Bom, o vídeo de hoje tá muito legal, porque eu vim aqui com dicas pra você arrasar na frente do boy. E são dicas muito simples de você seguir, gente. Não tem nada de dica difícil, porque na verdade vai mexer muito com a sua autoestima. Eu vou dar dicas de como você deixar o seu cabelo maravilhoso. Vou apresentar pra vocês uma linha de nutrição, na verdade de hipernutrição da Phelps. E também uma maquiagem super rapidinha, mas que vai te deixar maravilhosa. Assim ó, papum. Então, é isso. Se você quer conferir esse vídeo completinho e conferir essas dicas aqui pra se sentir mais linda, mais confiante e arrasar na frente do boy, vem comigo. Ah, meus amores, calma aí. Antes da gente prosseguir com o vídeo, quero muito pedir o seu like, né? Porque ele é muito importante aqui pra saber que vocês estão gostando desses vídeos onde eu incluo um pouquinho mais de cabelo, dicas assim que vocês gostam. Eu sei, depois que eu fiquei ruivinha. Não esquece muito de deixar o like e a nossa meta de hoje é 20 mil likes. E se você é novo aqui no canal e chegou por acaso nesse vídeo, já se inscreve pra não perder nada do que sempre rola por aqui. Agora sim, bora conferir esse vídeo que tá muito legal. E a ideia desse vídeo surgiu quando eu apareci lá no meu InstaStores, que se você não me segue no Instagram, é oficialprisimões, segue por lá. Mostrando uma linha de produtos que eu uso sempre no meu dia a dia. E não havia feito vídeo aqui pra vocês apresentando, mostrando os benefícios. Então hoje a gente vai conferir o passo a passo completo de como eu faço a utilização dessa linha Marula da Phelps, que eu já já vou apresentar pra vocês. E também este make aqui pra você arrasar na frente do seu boy, na frente do seu crush. Vocês vão gostar, gente, porque é uma maquiagem bem tranquilinha, bem fácil de fazer. Mas bora lá conferir o primeiro passo dessa transformação, que é o cabelo. Bom, mas deixa eu apresentar pra vocês os produtos, né? Falei, falei e não mostrei quais são ainda. É o shampoo e o condicionador da Marula. Que são esses dois, gente, que já estão todos usadinhos, bem acabadinhos. O shampoo, gente, não tem quase nada mais. Phelps, meu amor, vamos ter uma amizade sincera, manda mais. E também a máscara da Marula, que é babado essa máscara, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como realmente tá quase no fim. Olha isso. E o cheiro disso daqui? Ai, Jesus Cristo. Mas enfim, né? O que que é essa linha aqui da Marula? É uma linha de hipernutrição, onde o ingrediente principal é o óleo da Marula. Tem outros ingredientes que eu vou falar pra vocês durante a aplicação, explicar certinho como que funciona. Mas esse é o foco principal ali desse trio maravilhoso. Chega de enrolação, né? E vamos ver como que funciona, na prática, a aplicação desses produtos no meu cabelo. Bom, então bora começar a nossa transformação pelo cabelo. E o primeiro passo é lavar com o shampoo de Marula. Eu pego uma quantidade bem razoável pra limpar bem o couro cabeludo. E com a espuma que solta, né? Que vai fazendo, eu jogo pras pontas, sem esfregar as pontas dos fios. Enquanto eu tomo banho, né? Eu vou falar o que tanto tem de bom nesses produtos. Aí pra vocês saberem mais detalhes. Bom, tem óleo de abacate, que ele hidrata os fios secos, quebradiços e danificados. Manteiga de cupuaçu, que aumenta a suavidade natural do cabelo e provoca um aspecto condicionante. Devido a seu alto poder de absorção de água. Lanolina, que repõe a gordura perdida e protege os fios danificados. Óleo de marula, que é a cereja do bolo. Que contém antioxidantes e minerais que protegem o cabelo do sol e da prancha. Sela a cutícula do fio e acaba com o frio, gente. Dá pra ver na hora, quando você aplica a máscara, que o fio já fica bem mais emoliente, soltinho. O resultado é imediato. E o bacana é você fazer esse movimento aí de enluvar os fios e deixar agindo por 5 ou 10 minutos. E prontinho, é só enxaguar, gente. E olha só o resultado. Vocês têm noção de como fica? Meu Deus do céu. É muito amor por essa linha. E pra finalizar, eu venho com o condicionador. Pra selar a cutícula também, né? E pra fazer todo o passo a passo, pra dar aquela hipernutrição. E vamos secar, gente. Eu gosto sempre de finalizar com o secador, quando eu faço algo assim mais específico no cabelo. Porque daí eu consigo ver o resultado e ativar mais, assim, o potencial da máscara, dos produtos que eu utilizei. E olha só esse cabelo, gente. Olha esse brilho. Olha só. Zero frizz. Incrível, incrível, gente. Apaixonada. Ah, e outra coisa, gente. O cabelo não fica pesado. Muito pelo contrário. Fica com balanço de dar inveja. Agora, bora dar um jeito nessa cara, né? Que assim não dá, não. Eu começo aplicando uma base. Essa é uma base de uma cobertura um pouquinho mais alta, porque eu queria dar uma enganadinha ali nas imperfeições. Mas pode usar o que você tiver aí em casa, gente. Sem problema nenhum. Um corretivo mais claro abaixo dos olhos, pra dar aquela cara de acordada, de maravilhinda. E depois eu venho com a esponjinha pra esfumar e selo com um pozinho translúcido, que isso eu não dispenso, gente. Quem me acompanha sabe que eu amo essa dica. E um pó compacto no rosto todo, pra selar, pra não ficar com aquela cara de oleosa, né? Bora dar uma esmagrecida na cara, com um pozinho assim mais escuro de contorno. Na região ali das bochechas, que é onde eu sempre passo. Uma carinha de saúde, né? Com um blushzinho mais péssico, porque eu também gosto. E iluminador, gente. Taca iluminador, porque iluminador é vida. Delineado nos olhos, um delineado mais gatinho. E cílio pochiço, que também é opcional, né? Eu gosto, aplico sempre, acho que fica lindo. E o batom da sua preferência. Eu optei por esse nude, né? Mas pode usar o que você tiver vontade. E olha isso, gente. Olha, você já não muda a cara da pessoa. E aí, meus amores? Gostaram do resultado final? Viram muita diferença da primeira Priscila pra Priscila de agora? É por isso que eu sempre falo, gente. Não é só uma coisa fútil de Ah, eu vou lavar meu cabelo com produto diferente. Vou passar uma maquiagem, um batom. Envolve muito autoestima. Você se sentir bonita. Eu acho que quando você não tá legal, bota uma roupa bonita, faz uma maquiagem, cuida do cabelo, que você vai ficar muito melhor. Pra enfrentar o seu dia, pra conquistar o seu crush. E até mesmo pra você se sentir bem. Porque não tem nada melhor do que a gente se sentir mais linda. E eu filosofei agora, né? Tava com vontade de filosofar. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você se interessou em comprar os produtos da Marula, que eu super recomendo, eu vou deixar aqui no bloco de informações o primeiro link pra vocês acessarem. Tem tanto a versão de 300 gramas, quanto a versão de 1 kg, gente. 1 kg vai durar a tua vida. Dessa máscara aqui, você não vai se arrepender. E se você já usou esses produtos, ou algum outro da Felps, comenta aqui abaixo que eu vou adorar saber. Até pra indicar pra mim, né? Que eu tô amando testar produtinhos novos e trazer aqui as dicas pra vocês, tá bom? Se você gostou muito desse vídeo, não esquece do like, de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui e de me acompanhar lá no Instagram, que é Oficial Pris Simões. Mudou o nome do Instagram, sim, gente. Era Pris Simões, gente. Agora é Oficial Pris Simões. Não se assustem. Então é isso. Um beijo enorme. Muito, muito, muito. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!